Quer saber como recuperar aquele dinheiro investido do seguro de vida? Vem comigo que é nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Mara e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre seguro de vida. É aquela taxinha lá que você paga quando você vai assinar o seu contrato lá no seu banco. Espero que vocês gostam desse vídeo, que isso vai para ajudar você. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com um parente, para você que tem financiamento e para você que ainda vai adquirir o seu financiamento. Esse seguro de vida, normalmente o nosso corretor é quem passa as informações para nós, como que funciona, quando a gente vai assinar o nosso contrato. Logo no comecinho, quando a gente foi se preparando para a assinatura do contrato, o nosso corretor de imóveis informou para a gente que teria uma taxa de R$600, mais ou menos, para poder pagar no ato. Então teria que ter esse dinheiro à vista para dar lá no banco, para a gente poder depositar na nossa conta e o banco debitar, que seria referente ao seguro de vida. Gente, é claro que se você falasse, ah, eu não quero pagar esses R$100 e não quero adquirir esse seguro de vida. Gente, corre muito risco de talvez não ser aprovado o seu financiamento. Então assim, não é que seja obrigatório, mas a gente meio que não teve escolha, né? Foi falado que a gente teria que fazer esse pagamento, que teria que ter esse seguro de vida e tal, e foi isso que a gente fez. Até o nosso corretor de imóveis, ele informou que talvez esse valor ele poderia retornar para a nossa conta. Gente, isso nunca aconteceu e também nunca ouvi falar de alguém que tenha contratado esse seguro de vida e o valor foi estornado na conta, tá? É muita, assim, é muita especulação, é de que vai ou não vai acontecer. Muita das vezes a gente nem pode levar em consideração muito o que o corretor fala, porque não acontece, entendeu? Eles querem vender, entendeu? É isso que eles querem, gente, eles querem vender imóveis, tá? Então assim, muitos, claro, passam as informações certinhas do que vai ou não acontecer, mas no nosso caso, a gente foi fazer assinatura lá e foi avisado, né, um pouquinho antes que teria essa taxa referente ao seguro de vida. Pesquisando bastante, na verdade, assim, gente, mais ou menos uns seis meses depois que eu fui saber você pode cancelar esse seguro de vida pelo 0800 da caixa, que foi onde eu fiz o meu financiamento, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui pra vocês o 0800, que foi onde eu liguei e fiz o cancelamento. Gente, pra minha surpresa, quando você faz esse cancelamento, você recupera o valor ou parte do valor que você investiu nesse seguro de vida. Vai depender muito de quanto que você investiu e quantos meses você levou pra cancelar esse seguro de vida. No meu caso, pessoal, eu levei seis meses pra cancelar esse seguro de vida, tá? Eu tive aí mais ou menos o retorno de uns 300, quase 300 reais. Talvez, se com um mês, né, depois já de ter assinado o contrato bonitinho lá, né, no banco, depois mais ou menos de um mês, se eu fosse lá cancelar, talvez você já pegaria todo o valor. Então é assim, pessoal, esse vídeo é pra falar pra você que se você não tem interesse em ter esse seguro de vida lá do banco, né, que eles oferecem, tem que ler certinho o que vai, o que não vai, como não me interessava, eu queria mesmo cancelar aquilo e ter o meu dinheiro de volta, né? Ainda mais com conta de apartamento chegando, de entrada, de juros obra, né, porque a gente comprou o apartamento na planta. Então a gente sabe que tem bastante valor aí pra ser pago logo nesse começo. Então eu queria mais recuperar logo esse valor e cancelar esse seguro de vida. Então foi o que a gente fez. Então se você aí quer cancelar, é só ligar nesse 0800 e pedir para cancelar o seu seguro de vida. Eles, lógico, gente, eles vão falar mil e uma coisas pra vocês não cancelarem. Mas se você quer ter parte desse valor que você investiu de volta na sua conta, é só falar, não, eu não tenho interesse mais e quero cancelar. E aí eles falam que demora até um 5 a 10 dias pra cair na sua conta. No nosso demorou 3 dias pra cair direto na nossa conta corrente, tá? E aí já apareceu o valor lá, tudo bonitinho e foi cancelado. Então assim, é algo que eu sempre falo pras pessoas, né? A gente, às vezes, não vai atrás de algumas informações e a gente é surpreendido ali na hora e fica com medo também de rejeitar. E se eu falar não, que eu não quero contratar, né, esse seguro de vida. A gente não sabe, né, como que funciona, não. Às vezes a gente tem pra falar, não, não quero. E pode ser que não dê certo ou pode ser que dê, né? Então assim, pra você aí que tava procurando sobre esse assunto, compartilha esse vídeo, gente, com mais pessoas, pra essas pessoas saberem que sim, pode ser cancelado e você pode ter parte desse valor de volta aí na sua conta, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Gente, eu quero bater a meta de mil inscritos ainda esse ano. Vamos fazer esse canal crescer, venha fazer parte da nossa família, tá bom? Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Eu vou adorar responder. Um beijo e até a próxima. Fica com Deus. Tchau!